chega o momento em nossas vidas que nós precisamos nos dispor a poderosa voz de Deus chega o momento em nossas vidas que nós precisamos dizer assim como Isaías Senhor, eis-me aqui envia-me a mim eis-me aqui com todas as áreas da minha vida eis-me aqui com a minha família eis-me aqui com os meus dons eis-me aqui com os meus talentos Senhor, faz a tua vontade eu quero viver os teus sonhos eu quero viver os teus planos no contexto do princípio desse verso 2 quando Deus diz que Moisés era morto em outras palavras Deus estava dizendo para Josué que Moisés havia morrido que a missão de Moisés havia se concluído que ela havia se exaurido mas que ainda havia algo que Deus precisava fazer com o povo a missão era introduzir o povo à terra prometida a missão de Moisés era levar o povo até aquele ponto mas a partir daquele ponto Deus precisava de um novo homem Deus precisava de um novo servo e era justamente aqui que Deus queria contar com Josué dito de outra forma o tempo de Moisés havia passado Josué, portanto, deveria colocar a mão no arado e ele deveria ser um instrumento a ser usado por Deus para colocar o povo naquela boa terra se dispor, meus irmãos a palavra QOM seria colocar-se em cena levantar-se erguer-se assumir a responsabilidade e é dessa maneira que na minha maneira de ver nós precisamos encarar as demandas da vida não nos imiscuindo fugindo como que se isso não fosse conosco mas entrando em cena como uma ferramenta nas mãos do Senhor para implementar na terra os valores do seu reino talvez, meus irmãos ouvindo uma breve reflexão como essa nós, digamos assim para nós mesmos mas uma coisa é o Josué outra coisa sou eu uma coisa é como Deus tratou com Josué e com Moisés outra coisa é como Deus trata comigo comparado a esses homens eu me sinto como que se não passasse de um graveto seco ora, meu irmão se comparado à vida desses grandes heróis da fé você se sente como que se não passasse de um graveto seco abra bem os seus ouvidos porque eu quero dizer algo importante a você e esse é o primeiro momento olhe para o pastor de hoje primeiro momento olhe para o pastor de hoje você que me ouve a partir do seu carro enquanto dirige para o trabalho não precisa olhar para mim tá bom? você que está na estação esperando o próximo trem chegar não precisa olhar para mim está esperando o Uber? relaxa, meu irmão só me escuta mas eu quero dizer algo importante para você preste atenção ainda que você não passe de um graveto seco no seu entendimento, claro Deus é maravilhoso em se utilizar de gravetos secos para por meio deles incendiar verdadeiras florestas não tenha em pouca consideração aquilo que Deus pode fazer por meio de alguém que está completamente disponível às mãos dele não tenha em pouca consideração aquilo que Deus pode fazer por meio de uma pessoa que é completamente disponível às mãos dele todo poder, irmãos pertence a Deus tudo que nós precisamos fazer é nos disponibilizar nos disponibilizar a obra de Deus portanto, Josué passe este Jordão verso 2 da porção final tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel a missão de Josué seria introduzir o povo do Senhor na terra da promessa ele seria esse grande general que marcharia em triunfo à frente do exército do grande eu sou nesse sentido Josué funciona teologicamente como um tipo de Cristo um grande homem cuja função seria levar o povo do Senhor até o seu descanso final Josué, por óbvio está aqui atuando de uma maneira simbólica Canaã aqui no planeta Terra aqui nessa região seria um símbolo da Canaã Celestial da qual todos nós pertencemos e para onde nós estamos marchando sendo liderados pelo nosso grande Salvador e Senhor Jesus Cristo aquilo que Josué fez há tantos e tantos séculos atrás quando introduziu o povo na terra que manda leite e mel é o que o Senhor Jesus está fazendo por nós quando nos conduz em triunfo até o céu o céu o céu temido o céu